Vem aí a primeira cruzada evangelística A viva senhor Sarandir De 21 a 24 de abril Com tema Em busca dos soldados feridos É hora de recomeçar pra ver o senhor Vem a participar conosco Cantores convidados Emerson Ramos de Mandaguari Kese Amara de Marialva Preletores Pastor Márcio Batista da sede mundial Pastor Valdecir de Maringá Pastor Jeremias de Itambé Pastor Eder Francisco de Sarandir Primeira cruzada evangelística A viva senhor Sarandir De 21 a 24 de abril Com tema Em busca dos soldados feridos Não pode deixar os soldados Nosso endereço Rua Dom João VI 1472 Jardim Independência Sarandir A viva senhor Sarandir Venha e traga toda a sua família Uma realização Igreja Internacional Aliança com Cristo De Sarandir É tempo de colheita É tempo de vitória Chegou a tua vez É tempo de cantar agora E nem ficam Serocas E nem nada Pasada É tempo de com機 Ematerial É tempo de cantar agora Para as assustes